Mais de 60 mil manifestantes se reuniram em Berna, a capital da Suíça, neste final de semana para exigir políticas mais duras no combate às mudanças climáticas. Protestos desta magnitude são raros no país e dão uma ideia da frustração pública na demora da elaboração de políticas ambientais. O combate ao aquecimento global é o principal objetivo desta queixa deste movimento. Setembro foi o mais quente já registrado e as geleiras suíças tiveram a pior taxa de derretimento. Em junho, foi aprovada uma lei climática com o objetivo de reduzir as emissões para zero até 2050, mas o governo disse que a lei não entrará em vigor até 2025. Os protestos acontecem um mês antes das eleições nacionais.